Música Amor Eu ajudo o que vai nunca saber Meu Deus, eu não vejo eu vou embora Amor 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 Amo você Amor Amor Amo você Eu não sei, eu quero te falar, viu? Eu não sei, eu quero te falar, eu quero te falar Eu não sei, eu quero te falar Eu não sei, eu quero te falar, eu quero te falar Eu não sei, eu quero te falar, eu quero te falar Eu não sei, eu quero te falar, eu quero te falar Eu não sei, eu quero te falar, eu quero te falar